Representantes de movimentos sociais e sindicais foram às ruas essa tarde para mais um ato contra as reformas trabalhista e da Previdência. Eles também defendem eleição direta. Foi mais um ato de protesto, de reivindicações. O país é em peso. Não temos nenhum trabalhador da classe trabalhadora que esteja contente ou satisfeito com esse sistema de governo que está aí. Contra as reformas trabalhista e da Previdência, pela revogação da lei da terceirização e por diretas já, os manifestantes, mais uma vez, foram para as ruas. Entendemos que o cenário que se apresenta hoje das denúncias de corrupção é impossível a continuidade do atual presidente Temer no poder. Por isso defendemos as diretas já. Os protestos aconteceram em várias cidades do país. Aqui em Aracaju, os manifestantes se concentraram na Praça da Imprensa. Além disso, um grupo formado por 300 pessoas seguiu para a capital do país, para o Ocupa Brasília. Após a concentração, o grupo percorreu as ruas dos bairros 13 de Julho, Grageru e Jardins, na zona sul da capital. Brasília hoje febe! Tudo isso é importante. Fora Temer, eleições diretas e contra as reformas da morte. Mas o que vai resolver, de fato, é a convocação do aconstituinte exclusiva e soberana. A passeata seguiu em direção à sede estadual do PSC, Partido Social Cristão. Partido que o deputado federal André Moura é filiado. Aqui, imagens do presidente da república foram pintadas na parede, em forma de protesto. Os organizadores da manifestação em Aracaju informaram que 500 pessoas participaram do ato na tarde desta quarta-feira. A polícia militar não fez estimativa de público.